Oi pessoal, hoje eu vou fazer um desenho de um menino com a palavra live. Eu vou fazer um desenho de um menino com a palavra live. Eu vou fazer um desenho de uma palavra live. Eu vou fazer um desenho de um menino com a palavra live. Eu vou fazer um desenho de um menino com a palavra live. Eu vou fazer um desenho de um menino com a palavra live. Eu vou fazer um desenho de um menino com a palavra live. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para os próximos vídeos. Até mais!